Amigos, a gente tem que começar a ficar de olho nessa McLaren, mas não só a gente. Mercedes, Ferrari e Aston Martin também. Eu vou só contextualizar o que está acontecendo. Lando Norris foi pódio mais uma vez. Segunda vez seguida, outro segundo colocado. Praticamente a vitória do resto do pelotão, já que o Verstappen não está mais contando. E na Hungria, a McLaren pontuou 28. 28 pontos, o segundo lugar de Norris e o quinto lugar de Piastri. E por que isso é tão importante? Primeiro, a McLaren parece que acordou do nada e resolveu correr a sério. E está dando certo, o trabalho de Zeke Brown está funcionando, André Estela também e todos os seus capangas e as coisas estão fluindo. Só que nas últimas três corridas, Áustria, Silverstone e na Hungria, a McLaren pontuou 70. 70 unidades de ponto. Para vocês terem ideia, nas outras corridas, a McLaren tinha feito apenas 17 pontos. Agora na tabela de construtores, a McLaren tem 87 e está com 40 pontos de vantagem em relação à Alpine, que tem 47. McLaren tem quinto. E apesar de Ferrari ter quase o dobro de pontos dela, a Aston Martin ter o dobro e mais um pouquinho, Mercedes a mesma coisa. Se eu fosse essas equipes, eu me preocuparia bastante. Porque no caso dessas três, a evolução não é clara. Principalmente no caso da Ferrari e da Aston Martin, que parecem que estão em queda livre. Já no caso da McLaren, parece que as coisas estão melhorando cada dia mais. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, foi realizado o GP da Hungria. E a McLaren simplesmente não perdeu tanto ritmo assim. Apesar de que a estratégia foi falha com o Piastre, no caso de Norris, a coisa fluiu e deu tudo certo. E se a McLaren mantiver essa média? Por exemplo, nas últimas duas corridas, ela fez 18 mais 12, 30. Nessa corrida, ela fez 28 pontos. Se a McLaren continuar nessa média de 28 pontos toda a corrida, ela vai pegar a Ferrari rapidinho. Do jeito que a Ferrari está, eu não duvido isso acontecer. A Aston Martin é a mesma coisa, já que ela corre com um piloto só. A coisa está melhorando para a McLaren. É como se ela tivesse acordado. Claro, falar agora é muito fácil, depois de um pódio. Mas já fica aqui o aviso. Se a McLaren aparecer em terceiro lugar no campeonato de construtores, você foi avisado. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que a McLaren vai ter carro e vontade e capacidade de chegar no segundo lugar no campeonato de construtores? Quer dizer, no terceiro, vai. Vamos pegar leve aqui. Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1. Seja sobre as corridas, no dia das corridas, ou sobre as histórias que eu vou te contando no decorrer da semana. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Fique bem também. E até uma próxima. Tchau. Tchau.